Fala pessoal, ligado aqui nos conteúdos da Comebol, hoje mais um Reações de Comebol Libertadores, reações históricas e a gente vai reviver, claro, uma partida especial, uma final de Comebol Libertadores, como todas as finais de Libertadores é especial também. Para reviver aqui junto comigo esse momento, uma partida muito emocionante, muito emblemática, muito marcante, tenho aqui comigo Emmanuel Seruja, como te vai? Que fazes, Marcito? Tudo bem? Cada dia mais lindo estás com os produtos Nike, agradecemos a gente de Nike, Air Jordan encima, esse é formidável, hermoso. E hoje temos uma reação... Você também, viste? Sim, eu também, mas a você te queda melhor. A você te queda melhor. Hoje temos uma reação de este mesmo ano. Sim. Vamos a reaccionar a um partido que sucedeu este ano, parece que não, mas sim, recordamos que é a final da Comebol Libertadores 2020, que se jogou em Enero 2021, em Rio de Janeiro, onde teve a Palmeiras e Santos como protagonistas. Final brasileira. Um clássico brasileiro. O mesmo vai acontecer agora. Final brasileira, outra vez Palmeiras e Flamengo. O campeão de campeões vamos ter no ano 2021. Sim, porque Flamengo foi campeão em 2019 em Lima, no Peru. Saiu campeão ganhando do River Plate. Depois Palmeiras ganhou do Santos, né? Afinal, que a gente vai reviver hoje. Nunca aconteceu isso na história. Primeira vez Emmanuel Seruja que se vão jogar os dois últimos campeões. Palmeiras e Santos, recuerdo que havia muita expectativa no continente, e especialmente no Brasil, justamente por o choque entre Palmeiras e Santos. O mesmo está sucedendo agora com o que é Palmeiras e Flamengo. Um partido que não teve muitas emoções ao longo dos 90 minutos, mas quando parecia que o partido se ia, chegou o cabezazo de Breno Lopes, que quedou plasmado na história. E não vamos ver o partido solos. Sim, como sempre temos grandes convidados. Hoje, claro, um torcedor do Palmeiras, né? Que foi quem ficou mais contente, que vai relembrar essa partida com muito mais amor, né? Então, vou pedir para colocar aí o Bruno na tela, né? O Bruno, está aí o Bruno Ramos Donato. Também pode ser conhecido também como Palmeiras Mil Grau. Palmeiras Mil Grau, porque é uma página que ele tem. E o Manuel Serúcio tem uma página re famosa aí no Brasil, que faz com humor, com M's de Palmeiras. Para todos os fãs de Palmeiras. Para todos os fãs de Palmeiras. Brunão, seja bem-vindo aqui. Prazer receber você aqui nessa transmissão. Como está? Bem? Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, um prazer aí estar participando, trocando ideia com vocês. E, cara, eu estou ansioso, né? Estou muito ansioso aí para o dia 27. Dessa vez eu vou conseguir presenciar o jogo ao vivo, né? Mas eu falo para você que o coração já está batendo diferente. Estou muito ansioso. É isso aí, claro. 2021 pode ser um ano de duas alegrias gigantes para a Palmeiras. Também, primeira vez na história também. Primeira vez na história. Tivemos, vale lembrar, uma coisa atípica, que foi a final da Libertadores 2020, como é uma Libertadores 2020, ser disputada esse ano por conta de todas as mudanças que tivemos no calendário, por conta da pandemia, da pandemia, isso, todas essas coisas. Então, tem esse ano que pode ser um ano de uma glória imensa. Vamos relembrar 2020, a edição 2020, mas esse ano, 30 de janeiro, vamos relembrar, Bruno, aquela final contra o Santos, Opa, claro, acho que vou ficar nervoso. Mesmo revendo o VT, ainda vou ficar nervoso, porque aquele jogo foi intenso. Então, já coloca o jogo aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o partido entre o Palmeiras e o Santos. Marcito, podes perguntar a Bruno, porque, viste quando um partido não é tão atractivo como outros, uno diz que o hincha de futebol normal, é muito não le divierte. Mas o torcedor está nervoso nos 90 minutos. Ou não, podes perguntar a Bruno se ele estuvo nervoso desde o minuto 0 até o 90, ou não tanto. Bruno, ficou nervoso o jogo inteiro? Como é que foi? Ou não, estava tranquilo, estava confiante no Palmeiras? Como ficou? Nada, a gente fica nervoso, né? Para falar a verdade para você, eu fiquei nervoso desde quando o Palmeiras passou contra o River Plate na semifinal. Todo dia eu ficava nervoso. Até o dia da final, cara, foi absurdo. Foi uma coisa assim, olha, inexplicável, de verdade mesmo. Fiquei muito ansioso, tipo, dias antes, dias e dias antes. Eu me garreguei até esse dia da final. Então, haja ansiedade para o ano de 2021, para o torcedor. Para o torcedor do Palmeiras, para o Bruno. Está aí imagens do Maracanã, palco sagrado do futebol mundial. Sim, que ele lua. Que a torna muito mais especial também, né? O fato de ter sido no Maracanã deixa ainda mais especial, né, Bruno? Sim, é palco brasileiro, né? E o principal, o Santos, que veio enfrentar o Palmeiras, eliminou adversários fortíssimos, né? A chave do Santos na eliminatória da Libertadores foi absurda. O Santos chegou com muita moral. Então, por isso que eu acho que não valia o favoritismo para o Palmeiras ali. Era 50-50 totalmente. Tanto que vocês podem ver que foi um jogo muito, mas muito tenso. O Santos teve até chance de sair na frente, né? Estavam os dois times muito se estudando. O Santos é um time ofensivo pra caramba. E você vê a carga de tensão que tem nesse jogo, né? Eu acho que isso transparece não só no torcedor, né? Você vê muito no jogador o quanto que ele leva a sério uma partida, assim, né? A carga de tensão que isso tem. 50-50, dizem que chegavam Palmeiras e Santos. Passa o mesmo com esta final? Palmeiras-Flamengo? Vou jogar a pergunta pro nosso convidado. Bruno, e esse ano também? Esse ano. É o mesmo ano, mas essa final? A de 2021 contra o Flamengo também? A 50-50? Você acha? Olha, eu acredito que o Flamengo, hoje, sendo bem sincero, ele tem peças individuais melhores que a do Palmeiras. Na frente, né? Se tratando ali do Gabigol, Arrascaeta. Mas o Palmeiras tem um diferencial, acredito eu, que é o Abel, né? O Abel pode fazer essa diferença na final e montar uma armadilha muito boa pro Flamengo. E o fato de ser um jogo só, né? 90 minutos aí, igual foi o ano passado. Isso pode deixar ainda mais imprevisível o jogo. Então, eu acredito que vá 50-50. Do mesmo jeito, depende do jogo, né? Porque vai ser um jogo também muito estudado. Eu acho que sai no 50-50, sim. Bem, 50-50. Perfeito. Por Abel versus as personalidades individuales. Me lembro dessa jogada ao princípio, que Marinho pedia penal? Sim. Pero não. Foi pênalti aí. O que você viu essa jogada aí, Bruno? Não, não foi nada. Não. As principais jogadas do Santos, né? Ela ia sair tudo sempre pelo Marinho, né? O Marinho é um dos caras mais chatos do Santos. Marinho e Soteudo, né? O Soteudo que não tá mais no Santos. Mas não foi nada. Procurou contato. Ele tava querendo cavar um pênalti aí. Conhecido, conhecido. Não, não passou nada. Bom, Marcinho, tu conheces? Sim, mas essa jogada... Não, é o ataque do Palmeiras aí. E o Marinho foi defender. É verdade, é verdade, claro. Aí ele tava reclamando que o jogador do Palmeiras teria deixado a perna dele. Que havia ido mal. Mas não, mas não. Ele que chegou de uma maneira... Ele poderia ter feito um pênalti aí. É verdade. Da maneira que ele chegou. Da maneira que ele chegou, poderia ter feito um pênalti. E como passou em Lima, como aconteceu em Lima, também muito calor. Hacia muito calor esse dia também no Rio, Maracanã. O calor, como outros jogadores disseram sempre, já dizem, faz muito sobre o partido. Dizem muito sobre o partido, o calor. Afeta os jogadores. Sim, sim, totalmente. Fisicamente, né? Tem toda uma questão disso. Essa final... Essa final, Marcinho, foi estranha porque a gente teve que ver de casa, né? A gente teve que assistir de casa. Normalmente, quando a gente vai... Por causa do período da pandemia, né? Normalmente, quando a gente se reúne pra ver uma final, a gente vai ver com a galera. Ou no estádio, ou se reúne com os amigos. Mas essa final a gente viu de casa. E aí, como você falou, um calor absurdo. E aí, o que restava pra gente era uma cervejinha, né? Pra ficar mais tranquilo, né? Pra soltar um pouquinho ali o nervosismo. E realmente, cara, é muito diferente você assistir. Porque normalmente você assiste com os amigos. Você quer extravasar, né? Você vê mais com os familiares, com o grupo mais restrito. E o barulho fica dentro de casa, né? Na época eu morava num apartamento aí. E, meu Deus do céu, quase quebrei o apartamento. Tão doido que eu fiquei. Melhor não, melhor não, hein, Bruno? Dessa vez, o seu apartamento vai estar mais tranquilo. Já que você falou que vai estar em Montevideo. Então ele vai estar mais a salvo. Foi uma final de não tão... Dessa vez... Pode falar, Bruno. Pode falar. Não, é que foi uma final que não deu muitas oportunidades. Dessa vez eu tô em casa, né? Dessa vez eu tô tranquilo pra mim. Não teve tantas oportunidades de gol. Perdão? Não teve tantas oportunidades de gol, né? Sim. Foi um jogo muito truncado, né? Como eu falei pra vocês, foi um jogo muito nervoso. Eu até esperava que o Santos ia sair mais. Mas tanto você pode ver que o Santos teve várias chances ali também. Acho que uma chance clara com o Beríssimo, né? Uma cabeçada ali que até vai passar aí, né? Vai chegar aí. Eu assustei bastante, inclusive. Mas foi um jogo muito tenso. O Santos é um time que costuma sair, né? É um time que costumava sair bastante. Mas o principal forte desse time do Abel era um time ativo, né? O jogo que o Palmeiras fez contra o River Plate, que ele ganhou de 3 a 0 lá na Argentina, foi um jogo extremamente categórico, assim, categórico, se aproveitando das ineficiências ali do River. Um jogo de time copeiro, né? Foi ali que a gente teve a real dimensão que dava pra ser campeão. E um jogo muito cortado, muito trabado. Sim, sim, muito trabado. Você como miraste esse final? Este partido? Sim. Este partido eu vi com muita expectativa, porque... Sempre miro os partidos com o meu Libertadores, mas em Argentina se haviam visto os dois equipos, porque justamente Santos eliminou a Boca, Palmeiras eliminou a River, então havia muitas ganas de ver este encontro, e se bem o partido não foi tão emocionante, o final... O gran final. O gran final foi, que primeiro estive a expulsão do técnico, estive todo esse momento... De Cuca. De Cuca, claro. Todo esse show de Cuca. Show de Cuca. E depois o gol de Breno Lopes. Então, sim, era como que a gente esperava um pouco mais, havia jogadores muito bons em cancha, como Roni... Marinho. Marinho, que foi o melhor jogador do torneio. Sim, sim. E nesse dia, talvez não tenha jogado com aquele... Com o potencial que tinha para jogar essa final, o Marinho não alcançou. Não alcançou. Se esperava mais do Marinho nesse dia. É isso, né, Bruno? O Marinho talvez não tenha sido aquele jogador que foi durante a competição nessa final, né? Não rendeu tanto. Olha, ainda bem, né? Ainda bem. Nesse caso, eu acho que eu dou mais o mérito para o Abel, viu? Dou mais o mérito para o Abel, que conseguiu neutralizar o Soteudo. O Abel, você pode ver que o Gustavo Gomes está bastante em cima, né? Ele sempre alterna, sempre bota um ou dois jogadores em cima dele ali. Eu acho que o principal mérito também do Palmeiras foi anular esses dois caras que eram mais importantes. O Marinho e o Soteudo. E ainda bem que ele não conseguiu jogar, né? Porque as principais jogadas de perigo seriam deles, né? Olha o arrancado do Vinha, o Vingor do Vinha. Saudades do Vinha? Sim. Oh, demais. Mas o Palmeiras depois da altura, né? O Palmeiras vai para essa final aí com outro uruguaio também, para posição, né? Com o Pickers. Mas o Vinha é classe A. Como diria Abel Ferreira, o Vinha é top, né? Top, 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 top. Exatamente. Olha como os jogadores estão cansados. Aquele calhão acabou. Viu, Bruno? Não tinha terminado o primeiro tempo ainda e o Luiz Adriano já estava com muito calor e cansaço, né? Dá para ver a expressão dos jogadores. Estava difícil de jogar. É, exatamente. Eles estavam meio que se poupando, não correndo bastante, né? Justamente para se preservar. Porque o Palmeiras também tem uma jogada aérea muito forte, né? Você pode ver que o Luiz Adriano, né? É um cara de área. O Gustavo Gomes é um cara forte na bola aérea. Eu acho que o gol do Palmeiras que saiu foi de uma jogada aérea, né? Tudo bem que foi de um herói improvável, né? Foi de um herói que é baixinho. Mas o Palmeiras do time tem uma jogada aérea muito forte. O primeiro tempo acabou sem muitas. Não, e agora que vejo o Maracanã vacio, que lindo que agora no Montevideo vão estar as duas hinchadas, as duas torcidas para disfrutar de verdadeiramente a final da Conmebol Libertadores. Esse clima único que temos no futebol sudamericano. e por suerte o vamos a disfrutar. E Bruno, vai estar no Montevideo? Vai, né Bruno? Vai estar no Montevideo, né? Sim, vou estar lá, vou estar sofrendo lá, vou estar apoiando. Com certeza. Minha primeira final presenciando ao vivo, né? As duas primeiras eu vi pela TV e graças a Deus estou muito ansioso aí para o dia 27. Está ainda mais ansioso, não? Sim, senhor. Vai encontrar os amigos, todo aquele clima na cidade, de prévio... Isso, queria... Se lhe podes perguntar, Marcito, que vai entender melhor com o teu português, se ele haver ganado a Libertadores hace 10 meses não o pone tan ansioso agora, ou não? É o mesmo, está ansioso igual. Está ansioso igual ou o fato de ter ganhado já esse ano uma Libertadores deixa menos ansioso? Como que é isso, Bruno? Como funciona para você? Como tem funcionado? Não, a primeira Libertadores que o Palmeiras ganhou foi em 99, né? Eu vi, eu era... Era pequeno, né? Então, cheguei a ver o Bia agora, em 2021, e a ansiedade não diminui, cara. Não diminui nada. Pelo contrário, quanto mais você vai chegando, mais ansioso você vai ficando. Mais você vai querendo Libertadores, mais você vai querendo empilhar taça. A sensação, ela é sempre a mesma. Não tem como ficar tranquilo, né? No final de Libertadores. Ainda mais que os nossos rivais, né? Tudo bem, o Corinthians não, o Corinthians tem uma só, mas o São Paulo tem três, o Santos tem três, e agora é para a gente chegar ali, né? Para a gente parear ali, para a gente chegar e ficar com a terceira também. A ansiedade, cara, não tem como, ela ainda é maior. Na final da Comemão Libertadores 2021, sairá um tricampeão, um brasileiro tricampeão. e é o recorde no Brasil, além do Santos, o São Paulo que o Bruno já citou, os rivais, o Grêmio também, é um tricampeão da Libertadores, e Flamengo ou Palmeiras entrará para esse seleto grupo, esse grupo de tricampeões da Libertadores. Dia 27 de novembro, em Montevideo, sairá um tricampeão. E aí o Palmeiras no ataque. Estamos nos primeiros minutos do segundo tempo. Está... Ojo! Esta foi como um adelanto do gol de Breno, né? Só quero o Rony. Gabriel Menino fez o cruzamento. E o Rony quase! Quase! E essa zaga do Santos, ela era muito boa, né? Essa zaga do Santos, ela era muito boa. Você tem o Lua Pérez, né? Lua Pérez e o Lucas Veríssimo, os dois já saíram do Santos. Lua Pérez está no... Sim, Samona. Acho que é no Marcelo, o Limpique de Marcelo. Sim, com o Sampaoli. O Veríssimo está no Benfica, já saíram exatamente. E era uma zaga muito forte, né? Tanto que você vê que as chances foram poucas, né? As chances foram muito poucas. Sim, era um time que atacava muito, mas também com uma consistência defensiva esse time do Kuka. Foi realmente... Ele eliminou o Boca de uma forma com propriedade, né? Então era um time que... a Liga de Quito antes, um campeão da Libertadores também. Então o Santos com uma campanha... vinha de uma campanha espetacular. Então era um adversário fortíssimo para o Palmeiras também. Dos técnicos que se conhecem, dos equipos que se conhecem. Sim. Fala, Bruno. Sim, o jogo ficou muito picotado, né? O jogo acabou ficando muito picotado, né? Você pode ver o Marinho. O principal cara do Santos era o Marinho. O objetivo ali era parar o Marinho. Se você parasse o Marinho, você praticamente minava todas as jogadas do Santos, né? Porque o Marinho estava numa fase espetacular. Sim. E venia numa fase tremenda. Havia que frená-lo. Havia que frená-lo. Soteldo também. E o venezolano Soteldo também em um grande momento. Os dois. E o Santos poderia, era a oportunidade de ser tética campeão. Sim. Aí iria igualar o River, estudiantes. E aí, em cima só teria Penharol, Boca, Independiente. Hum! Isso também. Essa jogada aí, ó. O que passou aí, Bruno? O que passou no coração aí, Bruno? essa jogada, essa jogada foi do Reza, viu? Essa aí foi complicada. Porque o Veríssimo é alto. A gente confia muito, né? Confia muito no Reza, viu? Mas eu não sei, não. Por um pouquinho. A gente confia muito no Everton, mas se ele chega ali ia ficar difícil, né? Perdeu tempo. Acho que o Veríssimo perdeu o tempo da bola, que ele esperou um pouco mais. Olha, ele perdeu o tempo. Hum! Tá saltado. Por pouco. E ele sabe? Sim, sabe que perdeu um pouco do tempo. Como estava com calor. E o Everton também, talvez, pegaria, né? O Everton talvez, pegaria, que é o melhor goleiro sul-americano. Hoje, eu vou puxar uma sardinha pro Everton aí. É o melhor goleiro hoje atuando na América do Sul. Sim, estou de acordo, né? Coincido. Não, goleiro arquerazo. Sim. Um arquerazo, um arquero gigante. Lo ves no campo de jogo e é um arquero enorme. E frio. Sim, super tranquilo. Tranquilo. Sim, em espanhol, frio de mente. Sim. Porque o peito é caliente. Sim, sim. Não, frio de cabeça. Ele é, me impressiona pela segurança que ele tem nas saídas de bola e a frieza dele realmente é algo impressionante. O Everton é uma das grandes figuras da história do Palmeiras na Libertadores. Essa foi o Enna também. E essa final, o curioso, foi que o Palmeiras estava com os moleques da base, né? O que bateu a falta aí, o Gabriel Menino, o Gabriel Menino e o Danilo, que estavam em campo, eles são crias da base do Palmeiras. É basicamente o segundo ano de profissional deles, e eles jogaram muito bem essa final. Não sentiram o peso, não sentiram o nervosismo de uma final. Jogaram muito bem. Palmeiras também com os seus garotos aí, que tem agora esse ano a possibilidade de já ser bicampeões. Eles participaram do campeonato do clube. Aí o Gabriel Menino, um dos garotos que o Bruno citou. Minuto 70. Cuca já tentando mexer aí no ritmo do time, tentar alguma coisa nova. E Bruno, pensabas, bueno, prolongação, depois penaltis, ou não? Creías que podia haver um gol nos últimos minutos? Olha, pelo nível de tensão do jogo, no segundo tempo os times saíram um pouquinho, né? Mas ainda de uma maneira mais tímida. Mas eu já estava esperando uma prorrogação barra pênaltis ali, Porque o jogo estava muito tenso. E aí o Palmeiras nos pênaltis faz sofrer, viu? Eu já estava me remoendo ali pensando em pênaltis, prorrogação. Não estava gostando da ideia, não. Queria resolver no tempo normal. ir aos penaltis para os hinchas é complicado. Para os times envolvidos é pior. Para quem não está envolvido, não tem o seu time envolvido ali é a melhor coisa. melhor coisa, assistir os pênaltis aqui, tranquilão. Para a lincha neutral, há penales? Estou assim, eu miro, tranquilo. Essa bola aí é a bola do jogo do Santos. Sim, foi boa, né? Bruno, olha como passa perto, Bruno. Sim, essa bola, essa bola aí foi, olha, foi difícil, cara. Foi difícil. Cada descida do Santos, na verdade, era, olha lá, era um susto, né? Porque, como falei para vocês, o Santos, apesar de ele estar esperando o Palmeiras dele estar retrancado um pouquinho, ele quando desce é super efetivo, né? É super efetivo, vai ser muito perigoso. Olha o chute do Felipe Jonath, ele vem, ele chega rara a Webberton. Como um movimento de vôlei. Está bom, muito bem, né? Ah, sim, posso. Assim, posso. Ah, sim? Sim, muito seguro. E o Cuca já, e a remera de Cuca, da Nossa Senhora, né? Que é devoto de Nossa Senhora, da Santa. Então, é muito de fé, o Cuca, sempre levá-lo. E ele já estava ali com os nervos, É o tempo. Reta final do jogo. 83 minutos. E aí, também, agora, claramente, o nervosismo, né? Claramente, o Santos já querendo cozinhar o jogo, o Palmeiras na descida de contra-ataque, que estava claramente todo mundo nervoso. Estava só esperando, né? Só esperando, está cozinhando o jogo. Final de Comebol Libertadores, amigo. Não é para qualquer um. Um error, um error, e já tido. E afuera. Tudo vai por água abaixo. não há revancha. Está aí o goleiro John, do Santos, que também fez uma boa, fez uma ótima. O Santos estava com dois goleiros na época, com grande fase. O John e o João Paulo, eles vinham se revezando ali durante a campanha, dois goleiraços. E o John foi escolhido e acabou sendo só espectador ali no lance do gol, né? A gente vai ver que ele não deu para fazer outra coisa que não. Olha a bola. Perto, hein, Bruno? Perto, hein? Ui, é terrível. Que... Olha a... Onde passa essa bola? O Felipe e o Jonathan não podem, não acreditam no que aconteceu. Não se podem crer, Felipe e o Jonathan. Bom, você nos vai ao partido. Vamos à prorrogação? 0 a 0. Prorrogação, então. Não, 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 não. 89, vamos à prorrogação? Já estava aquecendo, viu? Ser bem sincero para você, já estava aquecendo. Estava com a Santinha do lado ali, né? Estava rezando, já estava apelando para todos os recursos possíveis. Já estava esperando uma prorrogação, ser bem sincero mesmo. Eu acho que no campo os jogadores também já estão meio que esperando isso, né? Não é a chilena? A bicicleta, dizem em português, né? Bicicleta, sim, bicicleta. Em espanhol, a chilena. Increíble. Em uma final de Libertadores adentro do área. Adentro do área. Os calambres. Acho que os jogadores também estavam nessa pegada já. É, o do Carlos Jorge, né? Espera como pega. Agora... Tuc. Uh! Você sabe fazer isso, Marcito? Não. Não. Não vou arriscar aqui. Não, não, não. Não, não. Espera, eu escutei que é surdo. Tem um goleiraço, né? Tudo bem que a bola foi segura, né? A bola foi nele, mas é um goleiraço, né? O Everton é um cara que passa muita segurança, né? Passa muita segurança, sim. O principal fator aí da segurança defensiva do time passa pelo Everton. Quando a defesa ali... Aí o momento chave, hein, Bruno? Não, isso aí foi quando o Palmeiras começou a ganhar o jogo. Aí foi onde o Palmeiras começou a ganhar o jogo, né? Narra aí essa confusão pra gente aí, Bruno. O que aconteceu aí? Que loucura. Olha, o... O Cuca não tinha nem por que pegar a bola, né? A bola saiu pela lateral e aí a bola era do Palmeiras. O Palmeiras já queria bater o lateral rápido pra sair no contra-ataque e aí ele pegou a bola. Ele não deveria... Ele segurou, né? Na verdade, ele segurou a bola na intenção de atrasar o contra-ataque do Palmeiras. E aí ele tava errado. Ele foi expulso, né? Ele foi expulso com o Marcos Rocha. Ele foi técnico do Marcos Rocha. Olha lá. Ele pega a bola, ele tira a bola do Marcos Rocha. Campeão da Comebol Libertadores com o Marcos Rocha, não Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E aí ele tirou a bola, atrasou o contra-ataque do Palmeiras e na minha opinião ele foi expulso de uma maneira muito justa, né? De uma maneira muito justa. Ele até simulou ali que o Marcos Rocha tinha empurrado ele, né? O Cuca deu até um migué de jogador ali, né? Olha lá, queria ir pro VAR ainda. Ele tava errado. Ele foi merecidamente expulso. Merecidamente expulso. Tá sendo assim... VAR. VAR. Na minha opinião, foi aí que ele desconcentrou o time do Santos. Aí foi os minutinhos finais, né? Que ele foi expulso. Ele até inflamou a torcida do Santos, mas aí eu acho que ele... Olha lá. É agora. É agora. Danilo. Buena pelota. Rony. Rony. Cruzou. Ah, que golaço. Olha só. Sim, 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 sim. Pela de gachinha. Ah, repia. Olha só. Tá, beleza. Olha isso. Aí é loucura. Não, aí não dá. Vixe, aí até emoção. Até repia, ó. Aí é catarse. Você tá doido. Não, aí não tem como. Nossa. Aí essa parte eu já nem tava vendo mais, porque eu tava doido, né? Tava correndo, tava gritando, que nem o maluco. Aí eu já tinha perdido a noção de tudo, já. Eu tenho a minha reação, inclusive, gravada, né? E a minha reação gravada desse gol e eu não conseguia falar nada. Só gritava e chorava. Só gritando e chorando. Sim, e sim. Já está. Que te vai fazer? Isso. O gol, Bruno, gol e terminou. Já está. Era o final. Olha o cruzamento do gol. É, teve alguns minutinhos, né? Teve alguns minutinhos ainda. O Felipe Melo entra. Entre alguns outros dois jogadores. Sim, entra Felipe Melo. Mas aí era um ditado que a gente tem aqui no Brasil. Bola pro mato que é fim de campeonato, né? Aí era só chutar pro outro lado. Agora, Roni, faz tudo perfeito. Tudo. Porque ele, a frena de pecho, a mueve e mete um centro. O Abel Ferreira, né? Em uma dessas entrevistas que a gente faz pros conteúdos da Comebol, os conteúdos da Comebol Libertadores, disse que era uma obra de arte. Um gol perfeito. Uma obra de arte. Nós fizemos a arte, o quadro, né? Um artista, né? Que a gente pediu, solicitou, e ele fez a arte. Entregamos pro Abel. Tá aí nos conteúdos da Comebol Libertadores. Um gol. É uma obra de arte, esse gol? Você concorda com o Abel, Bruno? Com certeza. Ainda mais se você tirar de base o tamanho do herói, né? O tamanho do herói que fez o gol. Você pegar o Breno Lopes, inclusive o Breno Lopes, quando ele entrou, muita gente da torcida questionou, né? Falou, pô, Breno Lopes? Vai colocar o Breno Lopes? E aí todo mundo queimou a língua, né? E aí foi o... Na minha opinião, o gol perfeito, porque se você olhar o movimento, a visão do Rony pra cruzar na área, e o jeito que o Breno se posiciona pra cabecear, a cabeçada é perfeita, é na bochecha da rede, né? No cantinho da rede. O John só ficou parado mesmo. Como diria o Théo José, narrador do SBT, né? Essa narração que ficou... Ficou eternizada. O John ficou parado! E a bola entrou. Esse momento célebre da história do Palmeiras é o maior momento que você viveu da história de como torcedor do Palmeiras? Esse é o maior momento? Foi o maior momento, Bruno? Ah, foi, foi. Com certeza. E junto com os 3 a 0 no River Plate, na minha opinião, foi assim, de longe o melhor momento. Passo. Tranquilo. Felipe Melo ingressou para levantar o trofeo? Sim. Venia há tempo que estava lesionado, estava na recuperação, tentando a recuperação, se recuperou antes para esse partido e entrou nos minutos finales. Minha santa, como está parado? Felipe Melo ingressou para mandar a bola para o mato, né? Todos os jogadores indo para o ataque. Aí é o que não tem que fazer outra coisa. Tem que fazer isso. Sim, exatamente. Poucos minutos aí. Aí o Cuca adiantou as linhas, jogou todo mundo para frente. Mas se tem um dos méritos que o Abel tem, é de uma defesa sólida, né? Uma defesa muito segura. Então, aí realmente ainda tem um momento muito perigoso do Santos aí. Tem um momento bastante perigoso do Santos, mas o Palmeiras é muito sólido defensivamente, né? Foi um dos méritos que fez o time ser campeão. Uma defesa muito consistente. É isso. Me imagino esses minutos finales. Não, atenção aos jogadores. Só querendo que acabe. O Everton ficava... Tem uma imagem que a gente captou do Everton perguntando quantos minutos falta? Quantos minutos falta? perguntava direto porque quer saber a explosão, está esperando o momento por qual estamos esperados. Que difícil para... Aí era só cozinhar o jogo, né? Sim. Que difícil para os árbitros também, né? Os minutos finales. Todos que estão involucrados aí não tem como estar tranquilos. Tranquilos, tranquilos últimos minutos. O Alisson, capitão do Santos, cobrando aí. Nessa hora o Bruno já estava como, Bruno? Ah, eu já estava de pé, já andando de um lado para o outro, já estava fazendo um buraco no chão da sala, já de todo que eu adeus, andava para lá, andava para cá, só esperando para acabar o jogo. Não aguentava mais. É louco. Pior que o coração, né? Acho que de verdade mesmo foi, conforme você perguntou aí, foi o dia que eu fiquei mais nervoso, cara. O dia que eu tenho um relógio, né? Que ele mede os meus batimentos lá, eu cheguei a bater quase 170. Coração. Atividade física estava fazendo. Sim. Na maratona. Estava correndo uma maratona? Sim, exatamente. Exatamente. Que loucura. Encima, até o minuto 108. Era mais prender. Olha o Felipe Mello roubando mais uma bola ali. Era mais prender a bola agora, né? Era mais prender. O Felipe Mello, pelo tempo que entrou, ainda teve uma participação aí, dando os seus desarmes, aí rebatendo bola. Mais uma. Ali da defesa, mais uma. Olha lá, acabou. Vamos lá, acaba. Eu estou angustiado. Eu fico aqui, eu fico torcendo para acabar. Acabou. Aí acabou. Olha lá. Glória é terminal, Palmeiras. Ah, você está doido. Olha. Fica arrepiado. Não tem como, né? Que loucura. Que loucura, né? Sim. Não dá. Glória eterna. 21 anos depois, 21 anos depois, era um título que todo mundo queria. A Palmeiras bateu na trave em 2018, né? Contra o Boca Juniors, né? O bicho papão aí dos brasileiros, né? Ficou na semifinal. Aquela final que a gente perdeu para o Boca foi muito dolorida, porque eu estava no estádio, eu vi e tive um gol, inclusive, anulado pelo VAR. E aí foi explosão, né? Aí foi uma emoção que não coube, né? O momento, o único problema é que o momento era ruim, né? Era uma pandemia, mas, assim, ainda a gente conseguiu comemorar bastante, né? A gente conseguiu, é meio que desabafar, né? Explosir. Sim, aí o presidente Alejandro Domingos entregando a Comebol, entregando a medalha ao presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, que vai tentar isso, o segundo Libertadores pelo clube. Depois chega o fim da sua gestão. E esse momento para os jogadores aí é especial. La selfie. La selfie. La selfie com o trofeo. Sim, sempre. Bruno, tem foto com o trofeo? Vos? Tenho, tenho, tenho. Tenho uma foto com o trofeo. É bonito, grandão, né? Grandão. E tem a plaquinha, né? As plaquinhas são muito bonitas, muito bem feitas. O trofeo é muito bonito. E pesado, hein? Nossa senhora. É para tenerla em nossa casa, cada um. Viste? O trofeo aí. Sim, na tua casa. Como decoração. Grande momento. Os capitães vão se reunir ali para levantar a taça. O Palmeiras também. O Felipe Melo era o capitão, mas na sua ausência, o Gustavo Gomes, que jogou de capitão, começou de capitão nessa partida. O Everton também é um dos capitães. Estão se organizando para o momento, o momento mágico, o momento cérebro, o momento mais emblemático, né? Receber a taça, né, Bruno? É, esse é um momento que anda para a história, né? Com certeza. O Felipe Melo e o Gustavo Gomes eram os principais, os dois capitães aí, né? O Felipe Melo normalmente usa a braçadeira de capitão, mas os dois principais, o Everton também, né? Se entrar aí, se falar de liderança, né? Gustavo Gomes, Felipe Melo e o Everton são os caras que lideram esse time, né? E merecido, merecido. Aí foi a imagem emblemática, né? Aí o grande momento. Nossa, esse dia... Esse dia foi louco, é isso? Orra! Você tá doido. Repia demais, fica na memória. Aí eles estavam cantando como o Maracanã é Nosso, uma música que canta-se muito no Brasil. Ha-ha, uh-hu, o Maracanã é Nosso. Ha-ha, uh-hu. Era o que eles estavam cantando aí nesse momento. Eu sei que eu estava ali perto. Sim. E esse título, né? Esse título da Libertadores, ele é usado em tom de provocação, né? Porque, abre aspas, o Maracanã é considerado a casa do Flamengo, né? Então, quando ele vai tirar um sarro do... Vai tirar o sarro do Flamenguista, ele fala, ó, a gente conquistou a Libertadores na casa de vocês. Aí ele se tomou meio bravo. É um fato. Sim. É um fato. E o Flamengo que não... Tem duas Libertadores, mas não conquistou no Maracanã na sua casa. Porque a de 81, a primeira foi no Centenário, com o Tevidel. Sim. Em Cibricobreloa. A segunda, em Lima. E a terceira pode ser no Centenário. Mas isso, o Bruno não quer saber dessa possibilidade, né, Bruno? De Flamengo conquistar no Centenário. Não, agora é que aproveitar que o time do Palmeiras ganhou confiança de novo. Agora eu acredito 200% na gente. Obviamente, o jogo vai ser difícil, né? Isso é fato. Não tem o que discutir. Uma final é sempre muito difícil. Mas eu creio que o time do Palmeiras pode surpreender e o Abel plantar alguma surpresa aí contra o time do Flamengo. Muito bem. Está confiante. Bruno, muitas gracias. Como te gustou? Sim, eu que agradeço. Agradeço demais o convite. Sensacional. Reviver essa emoção, né? É uma coisa que... A gente volta, né, pro dia. A gente faz uma viagem de volta pro dia. É emocionante. Agradeço demais. Gostei muito. Valeu, Brunão. Estamos juntos. Boa viagem, né? A Montevideo. E sempre um prazer recebê-los aqui. Torcedores estão sempre com a gente. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Eu que agradeço. E vamos buscar o Tri. Aí vamos para o Tri. Saludos a Bruno Ramos Donato, que passava. Marcito, um prazer haver reaccionado a uma nova final de Conmebol Libertadores. Em esta ocasião, Palmeiras e Santos, final da Conmebol Libertadores 2020. Falta muito pouco para a grande final em Montevideo. Te deixo para que despidas a gente e lhes digas que sigam prendidos a nossa transmissão. Sim, uma nova final brasileira, né? Mais um confronto só entre brasileiros, Palmeiras e Flamengo. Um deles será tricampeão em Montevideo 27. Então, acompanhe sempre porque tem muito conteúdo legal sobre a final e tudo que envolve as finais das competições Conmebol. Fique sempre ligado com a gente. É isso. Valeu. Obrigado. Ema, te passo a bola e assim encerramos. Por favor. Cerramos. Muitas gracias a todos. Seguimos comunicándonos nos canais oficiales da Conmebol Libertadores. Tchau. Tchau.